Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente, hoje eu estou no condomínio Velas da Marina e hoje eu quero te mostrar essa casa sensacional. Uma casa, gente, com arquitetura minimalista, gente, um toque uruguaio. Uma casa de tirar o fôlego. Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem conhecer essa maravilha da arquitetura gaúcha aqui no condomínio Velas da Marina. E aí A Música Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me beer's night, huh You whip up my appetite Don't leave me in high and dry Tchau. 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 Olha só gente, hoje nós temos uma convidada especial, a nossa querida amiga Helena, ela é designer de interiores, ela vai nos ajudar a apresentar esse lindo imóvel. Boa tarde Helena. Boa tarde pessoal do canal, tudo bem? Hoje nós vamos, vamos começar então aqui mostrando para eles, eu estava vendo aqui, olha essa fachada gente, ó. Então, essa casa aqui ficou famosa, a verdade né Helena, ela nem estava à venda, ela entrou à venda porque o pessoal se apaixonou pela arquitetura dela, o detalhe da árvore. Aqui tem uma árvore gente, que tem quase 100 anos, segundo um biólogo né, que o proprietário falou, tem quase 80 anos né. Isso aí, é um tanheiro, é uma árvore nativa aqui da região. Olha que lindo gente, então toda a parte concreto fez toda a volta na árvore para deixar preservada e ela fez parte do layout da fachada da casa. Aliás, que fachada linda, toda de ripa, que ripada né. A gente tem aqui vidro, madeira e, deixa eu falar a Helena, tem uma, duas, três portas aqui né. É, a gente tem as três portas ocultas, mas a da entrada é quatro portas ocultas no ripado. Linda, linda, linda essa fachada né. E ali abrigo para dois carros e cabe mais dois ali atrás. Isso, na árvore a gente pode comportar mais um grupo aí, se precisar. Vamos entrar então, vamos conhecer. Olha só gente, que, ah que linda, esse pé direito aqui gente, ó. Alto, totalmente em concreto, vidro. Aqui gente, a casa toda é minimalista, foi usado o mínimo possível dos detalhes, mas ficou lindo, diferenciado. Olha essa arandela aqui, diferente gente, daqui na escada. Escada em concreto também, totalmente aparente. Eu vou mostrar aqui a direita primeiro, Linda, aqui o lavabo para eles. Isso, aqui, na verdade na entrada da casa, a gente tem essa parte que é o lavabo, que também é uma porta oculta, ó, vou mostrar para vocês. Ela fica oculta e aí quando a gente abre essa daqui, acessa o lavabo. Aqui a gente fez uma cuba bem diferente. E aqui, essa é uma cuba de basalto né, ela tem quase mil quilos né, quase uma tonelada. Isso, ela é esculpida na mão, basalto bruto. Esculpida na mão. E ela pesa em torno de 900 quilos. Que bacana, esse aqui é o lavabo, é o banheiro das visitas. É, isso aí. Aqui então, as primeiras suítes, a suítes terra. Sabe que no canal eu chamo a suítes terra da suítes do vovô, da vovó né. Isso, é, facilita bastante essa. Uma cama de casal, cabeceira estofada. Aqui o guarda-roupa agora está voltando à moda, acho que as paletas né. Palinha indiana, né. Palinha indiana, está voltando. Essa aqui, lembra a casa da vovó, um pouco mais redor. Isso né. Deixa eu mostrar aqui o banheiro, que é bonito esse banheiro aqui gente. Olha só, também é basalto aqui? Aí na verdade a gente usou basalto na bancada. Na bancada aqui. Mas as paredes a gente usou porcelanato. Porcelanato aqui. O único lugar da casa que a gente usou um material que não é natural, foi no banheiro. E detalhe né, eu estava conversando contigo, todos os banheiros aqui tem piso aquecido né. Sim. Para quem não é do canal, aqui no nosso estado faz bastante calor no verão e bastante frio no inverno. É, tem dois tempos. É bem definido assim né. Sim. Então aqui nós vimos a parte da frente da casa. Vamos conhecer então o living lá. Que é a parte mais top gente. A casa tem um estilo assim, meio uruguai, meio caso assim de quem gosta de receber visita né. Olha só, tem um piano. Isso aqui não fica na casa. É, o piano tem que ver se o músico libera, mas acho que não fica. Acho que não fica. Esse piano toca sozinho por isso. Bom, aqui então é a sala de estar. Olha só quantos ambientes a gente tem aqui gente. A sala de estar, lareira, até depois nós vamos mostrar a sala de perto, ela é suspensa. Um espaço gourmet, mais uma sala de contemplação, mais a sala de jantar e aqui a cozinha aqui atrás. Tudo isso aqui integrado com a jacuzzi no pátio lá e a churrasqueira. Olha que lindo. Aqui tem um ar condicionado central, lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem, então, o living da casa aqui, 2, 4, 6, 8 pessoas aqui. E eles são retratos também. São retratos também. Legal. Vamos mostrar essa lareira aqui para o pessoal. Olha só, isso aqui é uma lareira suspensa. Ela é a lenha? Ela é ecológica, ela é a álcool. Ela é a álcool. Olha que diferente. Ah, o foguinho sai ali dentro. Isso, ela aquece bastante porque quando ela está acesa, irradia o calor também. Sim, o calor sai no metal e ela é giratória também, a boca dela. Olha que legal. Ela pode ser direcionada para os ambientes. Muito bacana. Então, aqui nós vimos a sala de estar. Agora vamos, nem sei para onde que eu vou, é tanto lugar legal aqui. Dá para comer. Vamos começar aqui, ó. Aqui é uma mesa de jantar, então, né, 10 pessoas. Também tem aquela pegada de madeira, os lustres aqui também. Essa mesa, ela também é uma peça bem especial, ela foi talhada à mão. Talhada à mão. É de madeira tawari. Duas pessoas fizeram todo o processo dela de lixar ali e também de pintura à mão. Que linda. Aqui atrás da nossa sala de jantar, então, a cozinha, onde a gente tem a torre quente, o forno micro, geladeira, todas essas madeirinhas, tudo armário aqui, está tudo escondido. Tudo armário aéreo ali, aham. Legal para esconder a bagunça, jogar tudo para cima, assim, né? Fica bem. Não tem espaço. Aqui, então, a gente tem uma cuba esculpida direto na pedra. É, essa cuba tem um metro de largura, é uma cuba bem grande. Essa pedra aqui é valentino, falou, né? Esse é um mármore dolomítico, o nome dele é o valentino e aqui ele tem um acabamento escovado para ficar mais natural. Sim, ele é escovado. É italiano, né? Isso. Aqui um fogão com topo, tramontina, quatro bocas. Eu não vou abrir aqui, tá, gente? Mas tem muito espaço para guardar coisa aqui. Tem espaço, ainda tem cinco metros. Cinco metros de ilha. Quanto cinco metros. Lá embaixo eu passei, tem uma lava-louça lá também, ó. Sim, ali tem uma lava-louça. Aqui, à minha esquerda, tem uma dispensa. Ó, o cliente ligando aí, né? Posso abrir aqui, ó? Aqui uma dispensa que ficou também bem escondidinha, gente. Eu tenho mais um freezer aqui. E você pode estar fechando aqui, ó. E fica totalmente privativo. Nem dá para ver que tem, né? É bacana que fica bastante espaço de armazenamento bem escondidinho. Sim, bem escondidinho, né? Olha só, agora vamos para a área da casa. Essa área aqui é sensacional. Tu consegue abaixar o volume por aqui? Sim, a gente tem a central de controle ali da música. Na verdade, fica ali embaixo da TV. Mas a gente pode, pelo dispositivo, pelo celular, baixar. Pelo dispositivo também, pode baixar. Ah, vamos ver a música também. E, não, eu te pergunto agora se tu pode baixar. Sim, eu posso baixar. Só para não pegar aqui o direito autoral da música, já que a gente vai lá. Senão o YouTube não vai compartilhar o vídeo dessa linda casa, maravilhosa. Aqui também, só que eu vou mexer agora para mostrar, ó. Vamos lá. Essas potinhas são todas de armazenamento também. Olha que legal. Ali tem, então, o codificador que fica aqui baixa. Isso. Linda, linda. Olha esse paredão de concreto aqui também, gente. Olha que anotei. É, a ideia da casa foi realmente isso. A gente está sempre em contato com a natureza, né? Essas formas orgânicas, bastante material natural. Olha só. Está suspensa esse paredão de concreto, né? Sim. Olha só o vidro ali, vidro embaixo. Dá para enxergar o verde em todos os lados. Embaixo e em cima. Que lindo, cara. Bem diferenciado mesmo. E olha só. Aqui, tudo isso aqui fecha, tá, gente? De fora a fora. Então, qual a ideia da casa? É transformar a vivência das pessoas aqui. Então, rebate todas as aberturas para lá, aquelas lá. E essas aqui, todas vêm para esse cantinho aqui, que nem dá para anotar quase, né? É. Ficou bem discreto. Ficou bem discreto. Então, aqui, vamos lá. Aqui a gente tem uma sala de contemplação, gente. Olha só que legal. Chama uma sala de leitura ou de contemplação. Apesar de ter bastante concreto, ela tem a grama para pisar no chão, de pé no chão, né? Sim. Tem a natureza. Tem esse detalhe aqui. E outro detalhe que lembra, assim, natural, esses ventiladores. É. Eles são de palha natural. Eles são super silenciosos, né? Eu ia dizer, esse barulhinho que você está vendo é da jacuzzi lá, né? É. O motor dela. E aqui, mais uma mesa de jantar aqui, uma mesa de churrasco. Todos esses móveis da área externa são da mesma madeira que tem todos os brisas lá na frente, a madeira cumaru, a madeira excelente para a área externa, né? E eles são também lixados na mão. Lixado na mão tudo isso aqui. Caraca, cara. Que lindo, né? Quando deve ser uma mesa dessa? É, o valor... Vale o investimento. Vale, né? Aqui, gente, é o espaço gourmet. Aqui onde a felicidade acontece, ó. É. Churrasco, a churrasqueira, ela é... Automatizada. Isso. Tem sensor de temperatura também. Tem, tem uma chapa ali já. Tem... É tipo uma grelha que sobe e desce, tipo uma paejeira, assim, né? É, uma grelha... Tem um regular de jantar. É. E essas pedras, gente, olha que diferente. Eu até achei que era uma pedra pau, que se usa muito aqui na serra, mas essa pedra eu não tinha visto mesmo. Como é que é o nome dela mesmo? É Pedra Moledo. Ela é da região de Minas. Ela é de Minas. Olha o tamanho das pedras, gente, todo encaixadinho. Colocada uma a uma também. Hum, dá um trabalhão colocar suas pedras aí. Então aqui também é uma ilha de... É escovado também aqui. É escovado também, aham. E a Cuba escovida. Cuba também. Aham. Aqui a gente usou esse metal que é um chuveirinho pra lavar a grelha. Já faz espeto a bastante. Sim, pra lavar os espetos, né? É isso. E aqui, gente, aqui que você vai se refrescar na casa. Aqui a gente tem uma jacuzzi. Ela é pra quatro, cinco pessoas? É, seis pessoas. Seis pessoas? Isso. Seis pessoas. E olha que lindo, gente. Olhando a casa daqui com a jacuzzi, com os ventiladores, o concreto, a madeira, gente, parece que você tá na Califórnia, sei lá. Nem parece no Brasil, né? Bem diferente mesmo essa casa. E sem falar, né, Helena, que nós estamos no condomínio Velas da Marina, onde tem garagem de barco pra você andar de jet, pra você comprar o seu barco. Condomínio náutico, né? É, e ter acesso a várias lagoas. Inclusive, esse é o único condomínio que tem uma praia particular de água doce, do Rio Grande do Sul. Olha que top. Vamos por aqui, que eu vou mostrar aquele lavabo ali. Tem um detalhe também muito bacana ali. É, esse lavabo tem essa parte gourmet aqui, então fica meio prático. Exatamente. Você tá na casa, você tá só o lavabo. Exatamente. Pega um amigo mais bêbado, é fácil de vir, ó. Já tá o quarto. Ó, aqui também tem uma cuba. Cara, esse aqui deve ter uma tonelada quase, né? Essa também é. De basalto, gente, ó. Olha só. E as torneiras, eu vi que aquelas só viram aqui, abriam e fechou. Viu, viram na pica mesmo. Ela é esculpida à mão também, um bote bruto de basalto. Esculpida à mão, caraca, cara. E aqui ela foi polida na cuba, né? Isso, na parte de dentro, pra ficar mais fácil a higiene. Bacana. Linda mesmo. Aqui, saindo aqui atrás, aqui tem mais uma peça, né, Nena? É, aqui a gente pensou em fazer um depósito, porque aí as coisas ficam todas organizadas e não ocupa espaço no interno da casa também, né? Essas coisas que a gente tem que guardar. Aqui eu vou mostrar, não vou mostrar muito rápido, né? Vou mostrar meio rapidinho, quer dizer, esse aqui eu falo no meu canal que é o quarto de jogar. Ah, tipo, joga tudo. Olha, gente, que até aqui, gente, é onde fica escondidinho. Olha o detalhe, ó. Madeira tratada, ripada. Olha as pedrinhas lá em cima. Sai o mesmo padrão. E aqui tem um chuveiro, então, pra parte externa, né? Isso. Essa tende já cruz, também tem água aqui. Sai no concreto aqui também. Que legal essas pedrinhas, gente. Olha que bacana, ó. Uma por uma colocada. Caraca. Linda, linda, linda. E olha o detalhe lá em cima, gente, da suíte, ó. Toda ela com brise. Como é que é o nome daquele estilo de brise? Ali são painéis muxarabe. Painéis muxarabe. São da arquitetura árabe, né? Árabe. São vários quadradinhos. Caraca. Aqui parece que estilo uruguaio. Aí lá já é árabe. É um mix, né? Mas, na verdade, é gaúcha, né? É. Então, vamos conhecer, então, a parte de cima, gente. Vamos lá. Ah, lembrando, né? Deixa eu falar pra vocês. O terreno tem 450 metros. A casa tem 350, né? De área construída. De área construída, mas área útil somando os espaços adicionais. Chega uns 410 metros. 410 metros quadrados. Olha que bacana, gente. Olha só o pé direito aqui, gente, ó. Lá em cima tem detalhes que você vai se apaixonar. Vamos lá? Vamos lá. Eu. Eu sou bonitão aqui. Gente, aproveitando o momento, se você gostou, se inscreva no canal. Deixa aquele clique. E se tiver alguma dúvida, pergunte aqui. Pergunte aqui. Porque a nossa colega, a Helena aqui, ela também pode te ajudar nos detalhes da sua casa, né, Helena? Sim, isso aí, estamos disponíveis. Olha só, a gente subimos aqui. Aqui a gente tem um home office. Olha que bacana, né? Pra você trabalhar aqui, de frente pra natureza. Tem um terraço aqui. Quero mostrar pro pessoal aqui, Helena. Aqui deve ter, que é uns 20 metros quadrados aqui. É, aqui a gente fez um terraço só aberto, na verdade, que ele já é um espaço bem na natureza pra contemplar a árvore na frente do home office. E olha só, aqui você pode trabalhar, acordar e dormir com o canto dos pássaros, né? Olha só, aqui tem todo um ripado aqui, né? E esse aqui, esses dois, eles são pivotantes, gente, olha. Esse aqui e aquele lá. Isso. Olha os detalhes lá em cima, ó. E você pode estar acessando aqui. Então, essa sacada, esse terraço aqui, nós vamos acessar pelo quarto. Mas, olha que ideia bacana, né, gente? Que legal, né? A gente pensou no acesso secundário, caso não seja possível passar pelo quarto, né? Sim, pode passar por aqui. Ou a pessoa tá aqui, né, no home office. E aí, fechou o negócio, já pega a champanhe daqui, já acorda a esposa, né? Já vai morar. Já sai daqui, né? Sai. Vamos lá, Helena, mostrar, então, a primeira suíte. Ah, legal. A gente falou também do piso, de toda área íntima. Ele é taco de madeira natural. A mesma madeira com o Maru. A mesma madeira com o Maru. A mesma dos móveis, tudo, ó? A mesma dos móveis externos e a mesma de todos os livrises externos também. Caraca. Top, né? Aqui, então, gente, a direita, a primeira suíte. Ah, um detalhe aqui, né, Helena? Aqui. Ah, que legal de te mostrar. Tem uma surpresa. O que vocês acham que tem aqui, gente? Vamos lá. Teste. Um, dois, três. Pode abrir, Helena. Aqui, a gente fez uma lavanderia de apoio no segundo andar. Então, além da lavanderia que tem lá embaixo, a gente tem essa lava e seca aqui. Já ficou uma rouparia. Então, já facilita no dia a dia, né? Lava a roupa aqui em cima, já seca aqui em cima. Tipo, aquela roupa que tu usa pra dormir, o pijama, já nem desce, faz tudo aqui. Deixa eu esclarecer, porque nos Estados Unidos tem muito isso, né? Tem muito, né? A gente faz o contrário, pouco, com o Brasil. Que bacana. Aqui, gente, então, ó, a primeira suíte. Seja bem-vindo à sua suíte aqui em Capão da Canoa, gente. Olha só, uma cama de casal linda, cabeceira estofada. Olha o detalhe branco, gente. Tudo clean, ó. Tudo praticamente minimalista mesmo, né? Aqui, deixa eu só mostrar pra eles aqui, Helena. Olha que legal esse terraço aqui, gente. Acesse aqui, tem até uma lareirinha ali, gente, que você pode fazer um foguinho de noite. Que é legal pra tocar um violão, tomar um vinho. Pra curtir, um lado da Ásia, o céu aberto. Sim. Olha que legal, gente. E se você aguentar tomar vinho e tocar um vinho até de manhã, você aproveita pra cantar com os pássaros. E ver o sol nascer. E ver o sol nascer. E ver o sol nascer. O sol nasce ali, então dá pra fazer um foguinho. Sim. E, aliás, falar em sol, o sol nasce lá. A casa é frente leste, frente mar, né? E, por falar em mar, a gente tá aproximadamente um quilômetro do mar. E o quê? 300 metros da lagoa? É, acho que nem isso. Nem isso, né? Aqui dá uma quadra, duas quadras. Uma quadra, duas quadras. É, 200 metros da lagoa. Top, né, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem todo o acesso ao terraço aqui, hein? Foi colocado grama sintética também aqui pra dar aquele ar de verde, né? E olha só, gente, que árvore bonita, hein? Primeira casa que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul que a árvore faz parte da fachada da casa. Eu já vi árvore dentro, mas na fachada, diferenciada. Essa casa vai vender. É bem diferenciada mesmo. É, é diferenciada o projeto. E o valor? O valor a gente vai falar no final do vídeo. Olha legal os guarda-roupas aqui, gente. Um, dois, três, quatro, seis portas. Cara, dá pra guardar bastante coisinha. E aqui o banheiro, gente, é o da suíte. Também é basalto aqui, né? E aqui tem um lixo de fora a fora ali. Tá colocado já o box de vidro, chuveira, gás. E o detalhe, eu acho que todos os banheiros tem, né? Sim, menos o de baixo. Todos tem clarabóia aqui, gente. Olha só, iluminação natural. Você vê que não tá ligado nenhuma luz aqui. Vai ser maravilhoso. Bem sustentável e também ajuda bastante na iluminação natural no dia a dia. Aqui também pisa aquecido. Um detalhe também, de falar de sustentabilidade, né, Helena? A casa, ela tem espera pra placa fotovoltaica, né? Sim. Se colocar energia elétrica. Vamos pra segunda suíte, então? Vamos lá. Vamos lá. As aberturas são de PVC também, gente? Sim, é um PVC amadeirado. Limita super bem a ranhura da madeira, inclusive. Pessoal, sempre acho que é madeira. Ó, então aqui é a segunda suíte, uma cama de casal. Ali é a abertura também. E ali o detalhe... Ali a gente tem o vidro fixo embaixo. É, é teto, chão ali o vidro, né? Isso é bem bacana também. Dá a qualidade também. Ó, tá vendo essas paredes branquinhas aqui? Eu dava cheio de quadros do seu gosto, gente, ó. Só vim comprar essa casa e você escolhe. Personalizável. É. Aqui também o outro banheiro, gente, ó. Olha que legal esse espelho quadrado. Lindo, né? E aqui também tem uma clarabóia. Aliás, eu acho que essas duas se comunicam, né? Sim, elas são frente a frente. Frente a frente. E esse que... Até parece que é um pouco maior esse banheiro aqui. A gente colocou as janelas do acilo batente, o modelo dela. Então a gente pode abrir só uma frestinha ou abrir ela totalmente. É bem prático. Vou deixar a tua abrir aí. Vai lá. Fazer uma demonstração. A gente tá mais acostumado. Aqui ela abre só uma frestinha pra ventilar o box. E assim ela abre todo o vão também. Todas as aberturas da casa tem tela mosquiteira. Telas pequenininhas do banheiro. E atrás ali é o brise, né? Isso, atrás delas tem o brise de madeira também. Tem mais o brise. Olha que top. Chave hotel, liga lá, desliga ali. Aqui tem mais quatro portas de guarda-roupa grande. Um cabideiro, dá pra ver daqui. Também todo madeira aqui, o piso, né? Que lindo, gente. Até os detalhes aqui do lado. Não sei como é que chama isso aqui. Essa mesa de cabeceira. Mesa de cabeceira. Eu desenhei ela com a mesma palinha, né? Que legal. E a madeira curva pra lembrar todo o estilo orgânico da casa. Muito top. Agora vamos pra suíte principal. É, a suíte master. A master. Vocês estão prontos, gente? Então vamos lá. Comenta aí com a gente de onde vocês estão vendo esse vídeo aqui. Depois vocês vão ganhar um prêmio. Vocês vão ganhar um coraçãozinho. Bem-vindo à suíte master. Gente, tá com um cheirinho maravilhoso aqui. Tá muito bom aqui. Olha o tamanho dessa cama aqui. Gigante. O quarto é grande, na verdade, né? Sim. E dá pra ver o toque assim, sabe? Tudo branquinho aqui. Concreto na frente. Olha que legal, gente. Tem um ambiente bem relax. Muito top. Aqui tem um detalhe curioso. Eu vou começar mostrando a sacada. Depois a gente vem pro close aqui. Olha só, gente. Aqui então tem... Cara, me esqueci o nome. Só sei que é árabe aqui. Painel Muxarabe. Muxarabe. Olha que legal isso aqui, gente. Eles são giratórios. Individuais. Cada um de um eixo. Eu vou filmar daqui e tu fecha aí. Só pra mostrar pro pessoal aqui. Olha só que legal. Eles seguram bastante o sol no verão. Sim. E eles também dão privacidade. E dão esse jogo de luz que fica muito lindo. Conforme o sol vai caindo, ele vai acompanhando. Muito top. É verdade, cara. Muito top. A fachada tá sempre em movimento. E aqui, gente, ó. Se o cara for corajoso, já pula direto na... Na jacuzzi. Já tá certo, a jacuzzi. Ali atrás é uma pracinha do condomínio, tá, gente? E realmente tá duas quadras aqui da margem da lagoa. Você cai na ver lagoa, eu gosto de pescar, eu gosto até de andar de barco, né? Tem todo esse terraço, então, aqui. Lindo, tá, gente? Dá pra até botar cadeira, sentar aqui se quiser. E todas as aberturas aqui abrem, né? É, assim. Todas fazem esse jogo. Agora vamos conhecer, então, aqui. Aqui a gente tem as duas portas, né? Que dão acesso ao close e aqui ao banheiro. Aqui entra pelo close, mas o close também liga lá. Isso, também liga com o banheiro. Aham. Também só ficam ocultas no ripado também. Que top, gente. E aqui, então, é o banheiro da Suite Master. Uma banheira de imersão. Já vamos mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui o close. Olha, gente. Tem muito espaço aqui. Dois, quatro, seis. Mais dois, quatro... Nossa, me perdi. Tem umas dez portas aqui. Mais um espelho aqui, gente. Que top aqui, hein? Dá pra guardar roupa, hein? Sabe que na praia, como a gente trabalha com muito imóvel na praia, né? O pessoal, eles reclamam que se eles virem morar, não tem guarda-roupa, né? Exato. É só uma casa de praia, mas dá tranquilamente pra morar. Tem tudo. Tem bastante espaço nos meus alunos. Olha só, que bacana. Então... A curiosidade dessas palhinhas também é que além de ser essa pegada retrô, elas funcionam super na praia pra ventilar a parte interna do armário. Exatamente. Principalmente no inverno, né? Que chove bastante, fica úmido, então fica... Fica bem diferenciado. Muito legal, bacana, hein? E aqui, então, atrás, a gente tem, então, uma banheira de imersão aqui. Aqui é piso frio, imita concreto, né? Porque aqui já é aquecido, já? Sim, todos os banheiros o piso é aquecido. Aqui já é aquecido. E o legal é que aqui é tudo aberto, né, gente? Ó, sai da banheira, já seca aqui, já pega a roupa aqui, ó. E aqui tem duas cubas. Olha que legal esse espelho, gente. E aqui tem uma cara boa, aqui em cima do espelho. Olha só que legal. Tem nessa mulher de trás dos espelhos também. Aham. Que bacana, gente, ó. Aqui, então, nós... Essa aqui é basalto também? Isso também é basalto. Muito top. É, a água cai do ladinho aqui. Isso, é um fundo removível, o ralo tá embaixo. Que top. Aqui a gente colocou a torre de tomada também, daí facilita quando quiser usar, e quando não quer, ela fica um pouco. Usar o secador de cabelo, alguma coisa assim. Do outro lado também tem água. Também tem água. Tem três lá, mais três aqui, caraca. Dá pra botar o telefone, carregar, bota a música, tomar banho, tudo junto aqui, né? Falta a tomada. Aqui tem uma parte sanitária. E aqui, gente, olha que diferente, ó. Aqui tem uma parte do box. E olha só que legal. Primeiro detalhe, tá? O chuveiro, ele é embutido diretamente no gesso, gente. Olha só, nem parece que tem chuveiro. E ele é grande, parece uma cascada. Só um ledzinho lá. E detalhe, tá? Aqui a porta de vidro abre, a porta do box. E aqui, então, entrando aqui, tem mais uma outra porta aqui. Isso. Ó, que ela abre pra cá. E ela também abre pra cima, como no outro banheiro que eu mostrei. Se quiser, sabe, dá uma ventiladinha? Isso. E ela só abre pra cima também, igual do banheiro. E fica de frente pra plantinha aqui. Tá tomando banho no box. De frente pra uma plantinha. E o... Muxarabe. Muxarabe. Muxarabe, né? O painel dos árabes lá. Ele deixa bem privativo aqui, gente. E olha que jogo de luz que dá aqui, gente, hein? Que bacana mesmo. Olha só o desenho. Só uma sensação de spa. É, parece um spa mesmo. Muito top, cara. Esse chuveiro tem uma vazão muito boa. Bem forte. Bem forte também. E tudo isso aqui, a abertura abre tudo isso aqui? Sim, aqui a gente tem as telas. Dá pra ventilar bastante. Se quiser mais que na cidade, fecha as cortinas, né? Só fecha as cortinas. Ou dá pra abrir tudo quando você quiser, né? Ou abre tudo aqui. Caraca, que top essa casa aqui. Agora, Helena, vamos falar pro pessoal o preço. É, chegamos nesse momento. Quanto será que vai essa casa, gente? Quantos vocês acham? Quantos vocês acham? Uns 12 milhões? 13? Não, tá bem mais barato. Olha só, gente. Essa casa aqui está à venda pelo preço de... 5 milhões e 800. 5 milhões e 800, gente. É muito barato, né? Olha só o que foi colocado de material aqui. Quantas pessoas pra esculpir todas as coisas que teve aqui, né? É, um projeto pessoal. A gente fez tudo pensado pra morar e a gente decidiu já fazer outros casos, outros projetos. E a gente está vendo. Muito obrigado, então, gente, por ter visto o vídeo até o final. Quero agradecer. Obrigado, Helena. Eu que agradeço o convite. O Instagram dela está aqui embaixo. Se você tiver algum projeto design interior, ela também pode te aconselhar, né? Os projetos interiores pro Brasil e pro mundo. Brasil e pro mundo todo, viu? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, semana. Tchau, hein? Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.